Amanhã minha vida vai mudar É isso aí Muito pouco, falta isso, ó Eu tô com dívida até aqui, mas eu tenho certeza que vai dar certo Eu posso ter estudado, mas eu fiz muito bem o que eu quero ter na vida Vamos falar com você Comigo? Eu danço muito bem Achei com a roupa de tudo É incrível Agora que eu não pra você, porque, sabe, eu quero você agora embaixo do meu sapato Você é que tem que entender, Norma, que o seu joguinho comigo acabou O joguinho pode muito bem ter acabado Mas eu não tô acabado Eu não acabei, você entendeu? Eu não vou acabar presa porque eu sou rica Porque eu sou rica Porque eu sou rica Tá? É incrível Tá? Bom dia Abertura